Eu quero começar de uma explicação chiquita para ensinar o que dá para compreender como o sistema está funcionando. Aqui dá um pressuposto e um pressuposto subjetório. É duas formas que o Parlamento tem para controlar se as cifras das que o seu governo apresentava, suas planas, suas ideias que vão executar da realização ou não. É uma ferramenta que dá para o Parlamento, entre outras, é oportunidade para que vamos controlar e de uma sua opinião, de uma sua opinião, de uma sua argumentação, de uma argumentação para aquilo, se e para aquilo não, é aquele que se faz na área. É uma ferramenta para o governo, por, e, de, a outra pessoa, o Parlamento, a educação, o Parlamento. É uma coisa, sabe o que o pressuposto vai se dedicar para o Parlamento e para o governo? Não há uma variável de detalhes, a gente pergunta na maneira de colhegar a nada. A gente vai enfocar estrictamente a duas palavras. A última palavra é uma palavra fictícia, mas o governo não vai usar uma xefalvária de parte de opositora, o da ex-mandatária. Então, eu vou usar de um todo, da nossa, três, como eu disse, a simagem, as cifras, nossa, todos os cifras, a do que sei, a ver, nossa, para que ela não pedimos uma de cheio de 30 milhões. Bem, sem de falar, hoje não há recasso, senhores. É realidade absurdo, surdo. Me atende a dissertação de minha colega, avisando, assim, bastante fictício, cheio de 30 milhões extra, o nosso encarmo de paisagens de mais verde, o Naralaba, o nosso nosso balançado, a cara que me diz, eu também estou mais exposto ao vosso do Acre. A balá, no chão, é o que é todo, é o artigo da maneira de dar a agro-durcha de corrigio. O que é planejado? O que é o que é o que é, o que é o que é, a fiatas, o nosso diferenço, o nosso dinheiro esteve, o que é gasto a prata, e o trabalho do marigão. Muita aqui é a propriedade do tipo África, o nome do Rolls-Lay, a propriedade da primeira, é desastre por nossa área. Oficina da China, que vai doer, está na casa de renda, não sabe errar, é a pessoa que não dura ainda. Desastre. Já se nos tem o bicho, está atrás da filha da polícia, está atrás da filha de rir, e temos que configurar o fim, e é saco de maneira que o país, aqui é o voto, está para oito arraia lá. Fictício, não dá. E tem que assumir a criminalidade, o problema social, se encontra, é o último, quando o lugar, de uma oscura, a parte a parte do esquerdo, mas é triste. A causa da virtude, é corta na questão do lugar, é diferente, é o departamento, principalmente, é o humano social.